Isso mesmo, Tavares, um suspeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui no município de Cacoal, foi capturado pela polícia civil na noite de ontem. O rapaz teria atacado uma outra pessoa com 15 facadas, inclusive uma na região da face, próximo ao olho, deixando a pessoa com uma possível perca de visão. No dia 5 do 8, a vítima Cirlei Souza Castro sofreu uma tentativa de homicídio ele sofreu de diversas facadas, 15 facadas, principalmente na região da cabeça, até aqui próximo ao olho, corre o risco dele ficar cego, né? De uma das vistas. Então, a polícia diligenciou, realizou a investigação e chegou a um suspeito. Foi requerida a prisão temporária e na data de ontem, a polícia militar logrou o êxito em capturar, até porque essa pessoa a gente não sabia do paradeiro dele, né? E ontem a polícia militar o encontrou e cumpriu o mandado de prisão temporária. Agora nós continuaremos com o restante da investigação, perdemos ele a reconhecimento pessoal e tudo mais. E aí E aí O que é isso?